o pessoal bom dia boa tarde boa noite mais uma vez aqui com nossas séries de tutoriais do dom topografia e nesse tutorial do dom topografia vou passar pra vocês a como vocês carregam um arquivo de coordenada a vez você tem aí em mãos dois arquivos de coordenada né o que é preciso se carregar os pontos com o dom topografia eu vou passar dois metros pra vocês ok esse é o primeiro método vamos entrar aqui no dom topografia e digitar topo vamos aguardar o dom abrir a tela dele aqui ó e vamos passar o primeiro metro como é que vocês carregam um arquivo de coordenada vamos pegar o módulo ponto é esse primeiro aqui ó nessa tela do módulo ponto vamos clicar nesse ícone aqui ó não nesse botão pequeno que é o segundo método nesse primeiro que é o botão maior aqui vai abrir a janela de água aqui vamos escolher o nosso arquivo aqui vamos pegar esse ponto tutorial aqui vai abrir essa pequena janela pra vocês aqui onde vai mostrar a primeira linha do arquivo você olha aqui ó e ver qual é o separador no caso aqui é vírgula então você vem aqui escolher a vírgula aqui ó ok vai vir abrir essa região aqui onde você vai informar o que é cada coisa aqui ó um que é um número ponto geralmente ponto e descrição escolha a descrição essa coordenada aqui é a norte pode estar invertido também a a s o norte e essa aqui é a este e aqui é a cota quem configura certinho aqui ó agora aqui do lado direito você configura a cor do ponto a cor da descrição e cota você pode configurar a distância em relação ao ponto onde é é só clicar nesse botão cfg aqui ó vai abrir essa janela de diálogo aqui ó onde você configura as distâncias em relação ao ponto inserido no autocad né no caso aqui tá cada vinha ponto 20 vamos deixar assim você configura e sai às vezes você quer configurar ficar de fogo e você vem aqui nesse ícone aqui ó e salva o o o do topografia toda vez que você vou carregar é ele salva como de for as configurações se colocar aqui ok o estilo do ponto você escolhe junto com a inserção do ponto vão estilo então você escolhe aqui o padrão do outro cad o de for aqui é o próprio ponto uma cruzinha ok que é esse primeiro aqui ó bom aqui embaixo você indica o leio dos pontos aonde será desenhado os pontos aqui você configura se quer visualizar o ponto a descrição a cota você configura aqui ó eu quero ver o ponto a descrição e a cota então deixa tudo ativado aqui ó inserir pontos atributado o ponto normal do autocad os pontos de full do tomografia é ponto atributado então se ativa aqui feito isso gente é só clicar nesse botão aqui ó para carregar esse arquivo de coordenado e configurado aqui ó é só clicar vamos clicar aqui vamos esperar o dum carregar aqui ó topografia já carregou basicamente o nosso arquivo de de pontos ok dê um joinha aí no nosso vídeo aí feliz seu nosso canal e aguardo o próximo método aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó